Fala pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindos, mais uma sala ao vivo Cris Natividade, na H de investimentos, hoje dia 29 de junho. Fala Ronaldo, bom dia, Dani, Marcelo, Cássio, abriu o índice, Conrado, bom dia, já vão deixando like, deixando bom dia, fala Paulo, obrigado pelo like. Não, credo Paulo, não, não conheço não. Fala Paulo, bom dia, Gustavo, Rogério, Marcos, Edneuza. Wagner, bom dia, Zé Romão, amém. Sidney James, Rodrigo. 102,745 a venda, vou deixar, tá? Por enquanto. 102,745. 102,745 a venda. Fala Rodrigo Santana, bom dia, Dogão, MC, bom dia, fala Alain, bora pro game. Vamos lá, venda 102,745, tá? Tati, bom dia, bem-vinda. Márcio, enfermeira, bom dia. Tati, a Ítalo, fala Jones. Ele não quer dar o dinheiro. Exatamente, MC. Eu vi um vídeo do Marcelo Beckler, né, falando que, olha, não é assim também, né, que você tá fora e tal, mas eles estão querendo negociar o menino Ney. Rodrigo, bom dia, Rodrigo, bom dia, Dan, Alexandre, Luiz Sequeira, Luiz, bom dia, Márcio, Jossandro, Kenia, senhor Kenia, verdade, Marcelo, Paula, bom dia. Pessoal, 102,745, tá? 102,745 tá a nossa venda. Vamos ver se vai pegar. 80 pontos, Thiago. Sempre foi 80, tá? Stop de 80, parciais 90, 180, 360 e 720. Fala, Robert, bom dia, Sebastião, Diego, bom dia, Aninha, Ítalo. Seria bonito, Ítalo, mas eu acho muito cedo, eu acho que ele não vem agora, não. Qualquer time gostaria de contar com ele, né, por um preço módico. O problema é que eles queimam, né, cara, o PSG, Ítalo, eu li Ítalo aqui, falei Ítalo. PSG queima os caras sem necessidade, né? PSG queima os caras sem necessidade, né, por um preço módico. Fala, Alci, bom dia. Vamos lá, venda 102,745, vamos ver se pega. E teve aquela história dele chegar bêbado no treino, lembra disso, Marcelo? Que um jornalista falou que ele não tinha comprometimento, que ele chegava à beira da embriaguez no treino, lembra? Pegou. Isso deu uma boa queimada no filme dele, né? Vamos, índice, não. Estopou, estopou, paciência. É. Ponta era bom. E de novo, vai só estopar e voltar, igual fez ontem? Fala, Oscar, bom dia, Fabrício. É, feia essa situação. Não esqueça do like isso aí, fala, Manuel, bom dia. Já deu stop. Agora não vou mais procurar vendas, tá, pessoal? Vou, na medida do possível, procurar compras, tá? Não tem problema, a gente já recupera. Vai ter bomba a bomba, se Deus quiser. Eu já vim preparado para isso. Fala, Sidney, bom dia. Não tem pergunta, tomaria. Não tem problema. Abaí, presidente. Pessoal, a compra pelo Dow Quântico está no R$ 460,00. R$ 465,00, tá? Vou deixar a compra e a gente vai atualizando ela conforme o Fandano. Fala, Josemar. Bom dia. Verdade, Fabrício. Conforme ele vai andando, a gente vai atualizando a nossa compra, tá? A compra está no R$ 102,00. R$ 465,00 por enquanto. Vou colocar já no R$ 505,00, tá? Já tomou remédio, Alce? Fala, Luiz. Bom dia. Bom dia. Tchau. E aí 505 por enquanto, esperando, tá? Quem quiser fazer a compra no VWAP também pode. 505 por enquanto, esperando, tá? Fez preço mais negociado do dia lá. É exatamente o ponto que a gente vendeu, né, pessoal? Foi um pouco mais pra cima, ó. Máxima foi no 850. Realmente violinou. Mas é o ponto que se tornou o ponto mais negociado do dia. Quer dizer, muita briga nessa região que a gente tinha vendido. Ah, mas estopou. É, vai estopar mesmo. Acontece. Se tivesse 150 pontos de estop, não tinha estopado. É. Mas quando estopar, você vai perder muito mais. Então é tudo... Cada escolha é uma renúncia, como eu costumo dizer, né? Ah, Cris, eu quero usar 150 pontos de estop. Tudo bem. Então você vai ter que ser 180 de parcial. Pode ser? Se você fizer isso, pra mim, está ótimo. Eu não tenho problema com estop longo. Eu tenho problema com estop com parcial muito curta. Eu tenho problema com estop. Eu tenho problema com estop. Eu tenho problema com estop. Ó. A compra já está no 630 junto com o VWAP, tá? A compra está no 630 junto com o VWAP. Esse preço puxou muito o VWAP, né? Por conta de dar tanto de negociação que teve nessa região. Então... É. É. Zoveu aí, né? Zoveu aí. Já vou atualizar, tá? Só deixa eu esperar ela corrigir um pouquinho que eu já atualizo. Ó, R$755,00. Vou fazer R$755,00, tá? Nossa compra está no R$755,00. O Dao Quantico ainda não chegou lá. Mas a gente já tem um suporte, né? Uma resistência que virou suporte. Com preço mais negociado do dia. Viu o app chegando. Tudo convergindo para esse ponto aí, tá? Então, por isso que eu coloquei no R$102,755. R$102,755 é o melhor ponto no momento. Para a gente fazer a nossa comprinha, tá? Compra R$102,755. Fala, Glaucio. Bom dia. Boa, Lucas. Seja bem-vindo. Bacana. Bom demais. Tenho a impressão de que o Neymar se inspira no Romário. O problema é que o Romário era muito melhor e resolvia em campo. E o Romário, ele treinava muito e não bebia, tá? O Romário não bebia. Não bebe até hoje. Fala, Gesmari. A compra está no R$102,755, Eduardo. Ah, boa, Alce. Melhoras para você. Fala, Erlan. Bom dia, Odair. Fala, Estelinha. Como é que está? Bom dia. A compra está no R$102,755. Vamos ver se vai pegar, né? Ou se vai embora sem a gente. A compra está no R$102,755. Não. Amém. 12.755 está a compra. Vamos ver se vai pegar. Imagina, Alci. É, não bebia mesmo. Então, se você quer se inspirar no Romário, você não pode beber, né? Então, se você quer se inspirar no Romário, você quer se inspirar no Romário, você quer se inspirar no Romário. Compra 102.755. Demorando para pegar. Então, se você quer se inspirar no Romário, você quer se inspirar no Romário. Pegar agora, hein? Last Chance. Fala, Danilão. Como é que está? Bom dia. Boa, Eduardo. Obrigado pela lembrança. Só está demorando muito, hein? Obrigado. 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 Fala, Junior. Bom dia. Se passar o 920, eu vou cancelar, tá? Ó, bateu lá o 920. Felizmente, vou ter que cancelar e esperar a nova oportunidade, pessoal. Tchau. 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 Boa dia, Simar. Boa noite. Boa, tem mózinha agora. Boa noite. Boa noite. Esperar. O que a gente mais faz, né? Esperar. Teria topado? É, teria violinado, pelo menos, né? Vitor, teria sim. Tchau. 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 É, teria. O índice não está fácil, não, gente. Tem sido dureza. Tchau. 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 Vamos ter que esperar. Tchau, tem que esperar. Tem que esperar um pouquinho, tá? Rabiscou um pouquinho. O dólar também deu uma embaçada. Abriu uma conta no seu canal ontem, mas quando eu entro na minha conta, não dá a opção para day trade. Link que mandaram para mim está cobrando 150 plataformas. É, precisa para... Nossa senhora. Para ser de graça, precisava abrir a conta day trade, Luciano. O Robert está aqui. Ele vai abrir para você. Fazer a abertura da conta day trade para você, tá? Pessoal, teve entrada de compra. Eu vou comprar aqui na região do... 800 se ele vier, tá? Compra no 800 se ele vier buscar a gente. Vamos ver. Provavelmente foi a notícia. 9h30? É, 9h30. Hora da notícia. 0,40. O stop fica longo. É, quem quiser pegar, pessoal, a compra no 0,40, o stop tem que ficar no 890, tá? Quem quiser fazer, é interessante. Eu vou continuar esperando no 800, tá? Tá? Quem quiser fazer a compra no 0,40, o stop tem que ficar no 890. bom, já, já cancela a compra no 0,40, tá? Compra no 102,800. Stop de 80 pontos, padrão. Não vai votar sem a gente, faz. Pega a gente, pelo menos. Bodega. Se romper 900, eu cancelo, tá? 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 Demorou, vou cancelar, pessoal. Vai dar tempo de cancelar? Tá? 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 Ia dar, né? Se tivesse cancelado na hora. Bom, vou cancelar, tá? Deu tempo. Tá? Se tivesse cancelado na hora. Deu tempo. Tá? Deu tempo. Deu tempo. Deu tempo. Tens só. Deu tempo. Tens. Tens só. Tens. Travou, pessoal. Cancelei, tá? Não chegou a pegar lá, ó. Não bateu no 800. Cancelei, tá bom? Esperar aí se definir. E a abertura da vista, né, Itam? E a abertura da vista, né, Itam? E a abertura da vista. E a abertura da vista. Tá bom, Ítalo. Depois eu vou dar uma olhada. Fala, João. Bom dia. Pessoal, vocês assistiram? O que vocês acharam do vídeo do Manual do Trader de Sucesso? Que é o que saiu... Ah, é hoje que sai? Olha eu, doido. É hoje que sai lá? Como é que vocês vão saber um vídeo que eu não coloquei ainda, gente? Como é que vocês vão saber como é que foi? Olha que doido eu. Ah, agora eu vou esperar. O Paulo, vou fazer nada agora não, tá? Hoje vai sair vídeo, hein, do Manual do Trader de Sucesso. Pessoal, é bem importante que vocês venham aqui no canal da Guide. Tem o Manual do Trader de Sucesso, tá? Tem as aulas ao vivo aqui, ó. Manual do Trader de Sucesso. Esse curso, ele tem 16 aulas que vão ser abertas aqui no YouTube para qualquer um. Todo mundo pode assistir, tá? Então você pode vir aqui e colocar na playlist Manual do Trader de Sucesso. Vão ser 16 aulas, tá? 16 aulas que vão estar abertas para todo mundo. Mas para quem abrir a conta ali naquele QR Code que está, ou o link que está aqui na descrição, vai ter acesso a três aulas complementares. Além dessas 16, que são abertas para todo mundo, quem abrir conta aqui na Guide vai ter acesso a três aulas. Uma de plano de trade. Para que é o plano de trade? Para você aprender a planejar os seus trades, né? Quando você vai operar, você não pode operar igual um amador. Você precisa operar como um profissional, né? E para fazer isso, você precisa planejar o seu trade. Planejar o quê? Qual estratégia que você vai, qual tamanho de stop, qual tamanho de algo, se vai ou não fazer parcial, como vai conduzir o stop, qual estratégia que você vai usar, tudo isso. Então eu estou preparando uma aula aí de 30, 40 minutos mais ou menos sobre plano de trade para vocês. E vão ter mais outras duas aulas que vocês também vão ter acesso abrindo a conta aqui nesse QR Code ou no link da descrição. Que é a aula de análise técnica, né? Figuras gráficas. Então você vai aprender a operar algumas figuras gráficas de análise técnica clássica, que eu vou colocar aqui para vocês. E também é uma terceira aula, também de 30, 40 minutos, sobre médias. Como operar médias. Então temos as formas de operar médias. Vai ter média aqui no curso, mas esse vai ser prático. Onde entrar, onde sair, bem direitinho, com calma. Vocês participando ao vivo da aula, só para quem abrir conta nesse link ali. Além disso, vão ter alguns sorteios de alguns brindes, né? Que a gente vai divulgando para vocês. Então é bem importante que vocês vejam o curso do Manual do Trader de Sucesso. e também que você abra a conta aqui no link ou no QR Code. Tá certo? Tá, show top é a aula futura? A aula que você não viu ainda? Tá caminhando para um alargamento, né, pessoal? Por isso que eu parei de procurar as operações. Por enquanto. Ah, deixou sim. Deu uns socos na cara enquanto dormia, mas deixou. Deixou eu dormir, sim. Ah, deixou sim. Ou seja, depois que você entrou na guide. Nesse caso, posso ver todos os vídeos. Sim, mas você fez pelo meu link, Marcelo? Ou eu vou precisar pedir para te vincular? Aí sim, você vai ter direito. Se você fez pelo link. Se não, você também vai ter. Só que eu vou precisar te vincular, entendeu? Tá bem. Tá bem. Tá bem. Precisa vincular? Manda o CPF no inbox, no WhatsApp, então, Marcelo. E, pois é, só o... Reinaldo que está invicto, né? O Rafael Veiga perdeu, o Gabriel perdeu, o Gabigol. O Hulk perdeu. Só o Reinaldo que está... É ou não é o maior batedor de pênalti do Brasil, Fabrício? E o Roger ontem perdeu também, né? Um pênalti Mandrake. Mandrake até altas horas. Pessoal, nós estamos dando call agora por conta disso, ó. Tá? Tchau. 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 Não, ele não estava em campo ontem, por isso que o Roger bateu, né? Estou brincando. Estou brincando. A bola também feiou, hein? Olha que bug esquisito, ó. Cadê o Kendo? Cadê o Kendo? Cadê o Kendo? Cadê o Kendo? A bola também feiou, né? A bola também feiou, ó. A bola também vem com vários cor��jos. Estou reiniciando a plataforma porque bugou o meu gráfico de 5 minutos, Su. Bom dia. Bom dia, Cris. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Está vendo o gráfico? O que aconteceu? Olha aí. Eita. Cadê? Pois é. Loucura, né? Acontece. Acontece. O dólar parado, o índice andando, o alargamento para tudo que é lado. Pois é. Está ficando chato esse negócio de alargamento já, né? Bom dia, pessoal. Pessoal da Guide, bom dia. Fernanda, bom dia. Jossandro, bom dia. Bom dia, Ítalo. Bom dia, Jader. Parece que o índice está correndo da gente, hein, Cris? Está. Impressionante. Caramba. O Alexandre falou que acha que o Curica não ganha do Boca na Volta. Assim, fácil não vai ser, né? Ainda mais se tiver de fora o Fagner, o William, o Renato Augusto, o Paulinho. Só do quinteto mágico só ficou o Roger e o Juliano, né? Eu vi o sexteto, o final do segundo tempo ontem. Bom dia, Estelinha. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alce. Bom dia, Conrado. Eu vi o finalzinho do jogo só ontem e foi, assim, foi muito engraçado porque eu estava olhando. Eu falei assim, poxa, o Roger Guedes não errou pênalti ainda, né? Eu falei bem assim, antes dele cobrar o pênalti. Eu ziquei, ziquei. Podem ficar chateados comigo, os corintianos. Eu ziquei. Eu falei, nossa, o Roger Guedes não errou pênalti ainda. Aí, o que aconteceu? O lindo errou, né? Aí, agora nós estamos invictos, né, Cris? Você estava falando isso agora, né? Sim. Sobre o... Sobre o Reinaldo. Sim, a gente estava falando agora, o melhor batedor do Brasil. Melhor batedor. O único que não errou até agora. Mas sensacional. Mas vamos ver. Eu não acredito muito que o Corinthians tenha muita força para a volta, não. Se manter no Campeonato Brasileiro e ainda passar pelo Boca lá. Lá é difícil. Por mais que o Boca não esteja num melhor momento, o Boca é o Boca. Lá no La Bombonera, então? Não tem nem o que falar. Não, fala isso. O Boca não é o Boca, não. Ah, o Boca é o Boca, Cris. A gente sofreu muito com o Boca, já. Boca não é o Boca. Vamos dizer, o Boca já foi o Boca. O Boca já foi o Boca. Yuri Alberto foi emprestado para o Corinthians, é? Verdade. É um bom reforço, né? Olha o Jossandro falando que a culpa foi minha. Descobriram. O Bairro disse que essa Copa que vocês... Ele falou que a Sul-Americana só tem time amador. Ele falou que tem até time amador. Eu ouvia o que ele falou. Ele falou que tem até time amador. É verdade. Não falou só tem. Ele falou que tem até time amador. Tem até time amador. E tem uns amadores também que não passaram na Libertadores que vão para lá, né? É. São os profissionais. Fica com essa. Fica com essa. Agora tem profissionais. Mas é isso. É isso. Eu vou até fechar a porta para o meu cachorro. Vai latir. Agora. E essa trança aí? Ah, eu estou de trancinha hoje. Essa junina, né? É. Ela faz junina. Ai, gente. Quem tem cabelo cacheado é um dilema a hora que acorda, né? Então, não é fácil quem tem cabelo cacheado. O cabelo cacheado é assim. Ele fica bom a hora que você lava. Ai, ele fica top. Você dormiu, acordou no outro dia. Se você não lavar, tem que prender. Por isso que eu vivo de coque. Faço rabinho. Né? Trancinha. Tem que ser assim. Eu prefiro lavar de manhã. É, né? Ai, tem dia que é muito frio. E esse índice está difícil, hein, Su? Ai, está complicado. Essa sequência de alargamento que está vindo aí, Cris, está difícil mesmo. Está difícil. É porque ele está numa zona de indefinição, né? Ele está numa zona de indefinição. Então, se você olhar no gráfico diário aí, você, inclusive, já falou que ele acionou a deriva, mas ele está sem força ainda para voltar, né? Para voltar a subir. Então, não tem o que fazer. Tem que aguardar, né? É. O Jones Black, ele fez uma pergunta. Ele falou, bom dia, Su? Ai, eu não sei se ele está perguntando se o dia está bom para a Su? Ou, bom dia, Su? É você? Eu não entendi ainda. Responde para ele. E se é você mesmo. Vamos responder. E se o dia está bom. Bom dia, Johnny. Sou eu, a Su. O dia está bom. Está ótimo. Excelente. Ficou bom assim? Bom dia, Johnny. Bom dia, está melhor se o índice colaborasse, mas não colabora. É. Então, está bom assim. O Jô Sandro perguntou se vocês sabem que horas é o jogo do Vasco na Libertadores. Aí o Anderson já respondeu. Na mesma hora do jogo do Cruzeiro. Ai, pessoal, por isso que eu sinto saudade de vocês. Vocês são ótimos. Cris, o Wagner perguntou se você costuma fazer estatística no final do mês. Quem perguntou? O Wagner. Não, eu não faço mensalmente, não. Eu faço quando eu tenho, quando eu sou provocado, né? E a provocação, ela é resultado, né? Quando eu tenho algum resultado que está dando fora do que eu estou acostumado, aí que eu vou fazer estatística. Mas eu não faço isso periodicamente, não. Preciso ser provocado. Provoquem ele. Bom dia, Dogão. Mas provocado pelos resultados, não por vocês. Quem não está, quem está na zona de conforto, o cabelo? Bom dia, Gabriela. Fala, Gabriela. Bom dia. Gabriela Andrade é nova? Ou fazia tempo que não aparecia? Conta pra gente, Gabriela. É você que é você? Aliás, Gabriela Andrade, que tem de homônimo, né? Damásio, sul-damásio, deve ser difícil achar uma, né? Sul-damásio, do sul-damásio, eu acho que é. Damásio tem bastante por aí, mas... É, mas não é igual o Andrade, né? Andrade tem bastante. Olha que legal, a Gabriela é iniciante. Prazer, Gabriela, que bom que você está aqui. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Já vou apresentando pra você o manual do Trader de Sucesso. Hoje tem aula nova, a décima terceira aula. Então, pra você, que está chegando agora, você tem uma vantagem, Gabriela. Você vai poder maratonar, que já tem 13 aulas. Cada uma aí entre 10 e 20 minutos. E você vai poder maratonar pra aprender bastante coisa. Tem sido bem elucidativa, não tem, ô Sul? Tem, tem sim. Eu... Não, já pensou. Eu falo, não, tem sido uma bosta. Eu sei. Não, mas eu sou suspeita em falar, né? Todo mundo sabe aqui que... Não, por isso que eu fiz essa... Eu sigo o Cris há muito tempo, mas eu estou aqui pra testemunhar que... Pra onde ele vai, eu vou também. Então, essas aulas que ele colocou no manual do Trader de Sucesso são excelentes aulas. Então, aproveita bastante, viu, Gabriela? Porque ele ensina muita coisa. Principalmente pra você que é iniciante, entender melhor como funcionam as coisas. Desde plataforma, do que você vai operar, como operar. E tem as... Vão ser 16 aulas, né, Cris? Isso. Já vai ser a outra terceira hoje. O mais legal de tudo, Gabriela, é que é totalmente gratuito, né? Tá lá no... Aqui na playlist, no canal da Guide. No YouTube da Guide, né? É, na playlist do canal da Guide. Então, você pode ter acesso a todas essas aulas. E eu não sei se você já tem conta ou não na Guide. Você pode abrir a sua conta através aqui desse QR Code que tá aqui do ladinho. E pra garantir, viu? Pra você poder garantir as aulas que serão somente para as pessoas que tiverem conta lá. Que serão aulas muito boas e muito importantes também. Serão três bem práticas, né? Porque são... A gente já tá na décima terceira. E elas... A de hoje, ela já vai ser um pouco mais prática. Que vai ser meio que aplicando a teoria de Dow no gráfico do day trade. Né? Então, eu vou explicar. Eu já tenho aula, né? Da teoria de Dow. Aí eu vou falar como que ela funciona pra day trade. Já é um pouco prática. Aí a de... A próxima vai ser identificar a tendência, né? No gráfico. E que também é uma coisa bem importante. Muita gente chega aqui e fala... Cris, por que a gente não vai fazer nada? Porque às vezes ela tá sem tendência e tal. E... Então, pra identificar a tendência no gráfico. Eu até falo um pouco disso nessa aula de hoje já. E vai ter uma aula de suporte e resistência. E a outra aula... Tem uma aula que eu tô esquecendo. Qual que é? É 13 agora? É 14? A 16? A 15 eu esqueci qual que é. Mas são todas... Agora já é um pouco mais... Um pouco mais prática, né? E essas três... Ah, de médias. Então, só faltam três aulas. A próxima, como identificar a tendência. A aula de médias e a aula de suporte e resistência. Que já são aulas mais práticas, né? E aí, essas três aulas... Extras, né? Que são exclusivas pra aluno. Vai ser sobre figuras gráficas. Que é uma aula bem importante, né? Vai falar de alargamento. Vai falar de triângulo, bandeira, uco. Essas coisas. Uma vai ser falar sobre como operar as médias. Uma visão mais prática pras médias. Vai ter a aula de média. Essa, mas vai ser o quê? Dez minutos. Então, vai ser um pouco mais por cima. Aí, aprofundando a questão das médias. E a outra vai ser de plano de trade. Que é essencial, né? Você planejar o trade. Não fazer de forma amadora, né? Você precisa ter tudo já determinado. O que você vai fazer e tudo mais. Pra não ter surpresas. Sim. Essas aulas. É tudo gratuito. Olha, o MC falou. Não adianta procurar. Que aqui é o lugar mais suave pra trade. É isso mesmo. O Eduardo... O Eduardo... O Eduardo... O que é o Eduardo? Sim. Ele colocou aqui. Mentor, se fizer o seu curso, o tal do quântico, penso que essas nuances não são necessárias a entender a fundo. Não é? Tipo, teoria de Dow e outros? Eu acho pelo contrário. Eu acho que entender o que a gente tá fazendo, por que a gente tá fazendo é essencial. Mas você tem razão que, tipo, o tal quântico, o flashpoint, são os setups bem objetivos, né? Eles falam exatamente o que você tem que fazer. Mas saber identificar uma tendência, você vai precisar saber. Sempre. Senão você não pode usar o tal quântico. Sim. O tal quântico, você precisa saber e entender a teoria de Dow. Inclusive, né, Cris? Senão o... Seria só quântico. Não sei o tal. Não, você não... Vai ser... Fica mais complicado pra você entender. Você não vai entender o porquê do... Do setup, né? Do... Fica complicado. A Gabriela falou que usa IQ Option. IQ Option é de opções binárias, né, o Gabriela. E a gente aqui opera bolsa de valores. Tanto bolsa de futuros, quanto bolsa de ações, né, mercado à vista e tal. E a gente não usa IQ Option, tá? A IQ Option não é regulamentada no Brasil, né? A gente só usa as plataformas que são... Que foram catalogadas, protocoladas na bolsa de valores. E a IQ Option não é uma delas, tá, Gabriela? Isso. Tem muita coisa pra aprender, viu, Gabriela? Espero que você continue aqui com o Cris. Que você, com certeza, vai aprender muito. Muito mesmo. Por favor, sem julgamentos. Mas você vindo da IQ Option, você deve ter um pouco de ansiedade pra operar, eu acredito. Porque deve fazer muitas operações. E aqui é o contrário, né, Cris? Aqui... É. O Cris, ele analisa melhor o mercado, analisa as melhores operações pra tá fazendo. É bem tranquilo. E... São menos operações, entendeu? Parece que tá fazendo um outro alargamento, né, Su? É, tá virando boneca russa, né? Boneca russa. Olha eu aqui já. Boneca russa é aquelas bonecas que ficam uma dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra. Sabe o que vai tirando? Matrioska, que chama. Matrioska. Skavuska. Lembra daquela propaganda do... Era TVA, o que que era? Como é que chamava? Ah, eu não me lembro. A NET, a NET também, né, que virou NET e tal. E ele fazia Skavuska, que é uma palavra que nem existe em russo, mas parece muito uma palavra russa, né? E ele falava Skavuska, o cara com uma cara de russo. Fala, Eduardo, bom dia. Cris, o Marco Aurélio tá perguntando se teve alguma atualização sobre o curso pago. Não, ainda não. Ainda não. Eu mandei os e-mails e tudo mais. Ontem eu falei, olha, eu mandei e-mail falando que eu mandei e-mail. Aí eu falei mandando... Aí eu mandei uma mensagem falando que eu mandei e-mail que eu mandei e-mail. Aí eu mandei um whats falando que eu mandei mensagem, que eu mandei e-mail, que eu mandei e-mail. E até agora não retornou o e-mail. Então eu tô esperando. Tá esperando. É. Vocês já fizeram isso? Você manda um e-mail, aí você manda um e-mail, fala que mandou um e-mail. Ela mandou uma mensagem que mandou e-mail. Ela mandou um whats, mandou um e-mail, mandou um e-mail. Aí você liga pra avisar que você mandou um whats, que mandou mensagem, que mandou um e-mail, que mandou um e-mail. A Gabriela tá falando que, hum, entendi, muito obrigada. Nossa, tem muito. Quanto mais aprendo, vejo que não sei nada. É normal mesmo, Gabriela, é assim. E o Eduardo Porfilho tá dizendo aqui, bom dia, olha o Cris aí. Quanto tempo. Show, saúde, paz pra você. Boa, Edu. Seja bem-vindo de volta. Quanto tempo. Bom dia. É isso aí, pessoal. Vamos deixar o like. O Eduardo chegou aí colocando o like já. Quem não deu o like ainda, dá o like aí pra ajudar o canal e o Cris. Isso aí, escavusca. Escavusca. O José Campos falou que era netcombo. Era, net... É que era junto, né? Era a TV e a internet. É. O Jader falou que ele tem duas matroscas. Era a TVA que chamava, né? Era a TVA que chamava. TVA? É. Que ele trouxe de lá. Às vezes é elas que estão chamando. Joga elas fora aí pra ver se param de jogar largamente. Brincadeira, não joga? Não. Eu acho tão bonitinha. É, bonitinha mesmo. Aqui não. Aqui é feia. No gráfico. Não gosto. É, no gráfico. Gente, esse negócio do Matriusca, né? Da boneca russa. É uma expressão nossa, tá? Ah, isso não existe no... No... Na vida... Na análise técnica, né? A gente que fala quando faz uma dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra. É... Cris, a Gabriela tá perguntando se tem grupo no Whats ou no Telegram. Da Guide tem no Telegram. Tá aqui na descrição o grupo. E no Whats, tem um lá no meu canal, youtube.com.br Cris na atividade. A gente tem lá. Qualquer vídeo que você pegar do canal, vai ter lá o link também pra o grupo do Whats. A gente faz a abertura, tá? Todos os dias, às 8h15, eu faço lá no youtube.com.br Cris na atividade. A gente faz a abertura. E também fazemos os calls de swing lá. A Gabriela, lembra do que eu ia falar? A Gabriela falou, eu me considero um perfil conservador. Se você considera um perfil conservador, você não pode estar na IQ Option, né, Gabriela? Pra quem faz IQ Option, tem que ser moderado pra agressivo, né? Imagino. Vamos lá, esperando ter uma operação melhor, tá? Vamos ver aí se ele se decide. Por enquanto, ainda tá um pouquinho confuso esse índice, pessoal. Ó, ela falou que concorda. Concorda. A Gabriela concorda. E aquela outra Gabi que vinha sempre? Faz tempo que ela não aparece, né? Acho que ela nem chegou a vir aqui na guide. Ela era figuraça, né? Sim. É, o MC falou, se a gente usa, existe. Logo, logo, vai pra... Vai todo mundo colocar no catálogo. É. Ó, Gabi, você e o pessoal novo chegando, dá uma olhada nessa aulinha aqui. Bom, deixa eu explicar um pouquinho pra vocês, agora que não tá acontecendo nada interessante, que não vai ter operação, vou ensinar como funciona a sala ao vivo e como que a gente faz pra ganhar dinheiro a longo prazo, tá? Primeira coisa, o primeiro princípio que a gente tem na sala ao vivo. Nós fazemos poucas operações, tá? Nós fazemos, em média, de três a cinco operações por dia. Só que vai ter dia que não vai ter nenhuma operação. E quando a gente opera muito, a gente faz cinco operações, né? Então, a gente tem lá duas, três, quatro, cinco operações por dia. Por que que a gente faz isso? Primeira coisa, quando a gente trabalha com day trade, a gente trabalha muito mais o nosso psicológico do que financeiro, propriamente dito. Tem até uma comparação, um amigo meu e uma amiga minha. Os dois, eles compraram um eletrodoméstico no Instagram. Uma pessoa invadiram o Instagram de um amigo, aí tá vendendo um monte de coisa, eles foram lá e compraram. E aí eles foram lá e depois viram que era fraude. E o problema maior não é o dinheiro que você perde, mas a vergonha que você passa. Você fica se sentindo um bull, fica se sentindo um idiota. Quando você cai nesse tipo de golpe, não sei se já aconteceu com vocês, vocês podem dizer aí no chat. E quando a gente toma o stop, o sentimento é parecido. A gente tem um sentimento de que a gente é burro, de, sabe, a gente fica se sentindo com aquela orelha de burro, de idiota e tal. E isso é uma coisa que atrapalha muito. Então, pra gente não começar a fazer esse movimento de revanche, de querer correr atrás, a gente faz poucas operações que isso vai dar um controle maior. A gente tem que tomar cuidado, porque se a gente faz muitas operações no dia, a gente vai fazer um comportamento muito próximo de uma pessoa viciada. Então, a gente precisa ter muito cuidado, fazer poucas operações, pra gente sempre manter a razão no trade, sempre manter o controle emocional. Então, o controle emocional é primordial. Além disso, quando você fala em probabilidade, aqui no gráfico do day trade, a gente fala de probabilidade que não é a mesma do caro coroa. Por quê? Quando você joga 100 vezes caro coroa no mesmo dia, ou em 100 dias diferentes, vai dar mais ou menos 50%, caro e 50% coroa. No índice, na bolsa de valores, não é assim que funciona. Se você tem 100 dias diferentes, uma operação por dia, ou 100 operações no mesmo dia, aquelas operações no mesmo dia pegou um mercado só, e as outras pegaram 100 mercados diferentes. Então, a sua probabilidade vai ser completamente diferente. Então, se você faz poucas operações por dia, você não vai ganhar muito no dia, ou perder muito no dia, mas você vai ser mais constante. Como nós temos a nosso favor a probabilidade e a gestão de risco, isso vai ser fácil da gente levar. Então, a gente tem a probabilidade a nosso favor, vamos aos poucos, construindo esse patrimônio, e isso vai fazer com que a gente faça uma crescente muito boa. Você faz muitas operações no mesmo dia, você pode pegar um dia muito ruim e seu patrimônio cair de uma vez só. E não é isso que a gente quer. A gente quer e vai fazendo escadinha. Então, sobe, faz um pouco, cai um pouco, sobe um pouco, cai um pouco, e ao longo do tempo, como nós temos a probabilidade a nosso favor e a gestão de risco também, sempre a gente fica para frente. A gente tem, obviamente, algumas épocas ruins, algumas épocas muito boas, e no frigir dos ovos, a gente sempre está aumentando o patrimônio, tá? Isso que é o mais importante. Tá. Como funcionar a sala ao vivo, para você que está chegando agora? Nós fazemos o seguinte, colocamos 80 pontos de stop. stop, e isso é o padrão. E as operações, nós fazemos alvos de 90, 180, 360 e 720. Então, nós temos o stop bem curtindo e o alvo bem longo, que é a gestão de risco que a gente fala. Então, quando a gente perde dinheiro, a gente perde pouco, e quando a gente acerta, a gente quer ficar. Então, vamos lá, vamos ganhar mais dinheiro, ganhar mais dinheiro, e deixa o trade correr, deixa o trade seguir, tá? Então, assim que a gente, de uma forma geral, ganha dinheiro com gestão de risco. Pode acontecer do stop ser até 160 pontos. Se isso acontecer, o que a gente vai fazer? Vai dividir a mão por dois e vai dobrar tudo. Então, a gente dobrou o stop, então a gente dobra os alvos também. Então, a primeira parcial já não vai ser mais 90, vai ser 180. A segunda, já não vai ser 180, vai ser 360. E assim, a gente vai manter mais ou menos, a gente vai manter o mesmo stop, né? Porque se você tem dois contratos e toma um stop de 80 pontos, é exatamente o mesmo stop de um contrato, é, 160 pontos, tá? Então, você mantém o financeiro e você consegue, às vezes, ir, mas isso é eventual, tá? É raro. Normalmente, o padrão é stop de 80 pontos, então, todos os stops no mesmo ponto, 80 pontos stop, e as saídas, 90, 180, 360, 720. Para terminar, se você opera quatro contratos, é isso. Se você opera três contratos, faz 90, 180 e 360. Se você opera dois contratos, 90 e 360. Se você opera apenas um contrato, alvo de 180 pontos, tá bom? Fica esse resuminho aí para você. E é só ter calma que a gente vai, aos poucos, fazendo operações com tranquilidade e sempre com muita técnica, certo? Muito bem, isso aí, então. O João falou que quer aprender isso. A Gabriela falou qual que é o mínimo para começar. Gabriela, também tem isso nas aulas de, né, lá do Manual do Trader de Sucesso, mas eu costumo indicar no mínimo R$500 e no máximo R$1.000, tá? Não indico mais de R$1.000, por quê? Porque você precisa colocar aqueles R$500 a R$1.000 para você aprender a operar, né? Quando você estiver fazendo dinheiro, aí você pode colocar mais. Você vai precisar aprender técnica, autocontrole, plataforma, tem um monte de coisa para você aprender, né? Então, no mínimo R$500.000... Ah, Cris, eu não tenho R$500.000 ainda. Nossa, eu estava falando sozinho, é isso? Não, você falou... Eu estava ouvindo, aí parou do nada até o R$500.000, aí... Aí você sumiu e agora você voltou. Você está me ouvindo agora? Agora eu estou. Estou fazendo uns bugs aqui na plataforma. Mas se você parar de me ouvir, você me avisa, tá? Tá. Então, aí... O... De R$500.000 a R$1.000.000, E tem vídeo explicando porquê R$500.000 e tudo mais. Tem vídeo lá no Manual do Trader de Sucesso, certo? Seja bem-vindo, João Allende. Isso aí, obrigado, Alce. Contrato do dólar vence amanhã, é isso aí. Isso mesmo. É, amanhã... Exatamente, amanhã, o Gustavo. Então, Gabriela, não tem problema se eu não ter R$500.000. Então, o que você faz? Vai no simulador, vai fazendo as operações. Você pode colocar menos, sabe? Vou colocar R$200.000, tudo bem. Deixa R$200.000 lá, você vai fazendo uma operação por semana, né? Para poder custear a plataforma e tudo mais, com um contrato só. Vai juntando mais dinheiro, aí você vai treinando. Quando tiver tudo certo, quando tiver os R$500,00, que você já estiver bem, aí você vai operar mais sério, entendeu? Vai juntando dinheiro. Ó, o Janice está aí também ouvindo, boa. Bem-vindo, Janice, também. Ó, a Gabriela tem cabelo cacheado, Su, também. Conversa com ela sobre a saga do cabelo cacheado. A saga do cabelo cacheado. Ó, o José Romão ouviu tudo. Porfírio que está com o... Como é que chama? Aerosmith? Também ouvindo. Beleza, obrigado, Alce. Fala, Alce, como é que está? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. É, vai juntando, aos poucos. Não tem pressa, não. O importante, mais importante, Gabriela, é aprender. Ó, é uma saga e tanta. Ela concorda que a saga do cabelo cacheado é uma arte. Mas eu fiz a transição. Vocês não me conheceram com cabelo liso. Eu tive cabelo liso, que eu fazia... Agora não tem mais cabelo dito nenhum, né, Jada? Não tem cabelo mais de jeito nenhum. Então eu... Você está mutada, Su. Eu estou mutada? Mas será que sou... Ué. O cronograma... O cronograma capilar. Agora vocês estão me ouvindo? Não, está mutada, Su. Não? Oxi. Sai e entra de novo. Deve ser aquele bug que deu. Você deve ter perdido também aquela hora. Sai e entra de novo. Fala de novo. Não, não sou eu não. O meu está normal aqui. Ah, vocês estão ouvindo ela? Eu que não estou ouvindo ela? Então eu que vou sair e entrar de novo, Su. Espera aí. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Voltei. Está me ouvindo, Su? Eu não estou te ouvindo ainda. E agora o que eu faço, hein? Agora ela ficou muda. Agora você está muda. Vai. Espera aí. Ixi. Falou que o seu microfone não está conectado. Voltei. Está ouvindo? Alô? Nada, não. Não estou ouvindo. Eu vou sair e entrar de novo, então. É, mas eu não estou ouvindo ela ainda. Mesmo ela voltando. Espera ela voltar e eu vou reiniciar também. Deixa eu ver se ela vai ouvir lá. Fale. Oi. Ah, eu não estou te ouvindo. Eles devem estar te ouvindo, né? Eu saí e entrei. Pessoal do chat está me ouvindo? Acho que eles estão te ouvindo, sim. É, eu vou sair e entrar de novo, Su. Já venho. Tá bom. Olha eu aqui outra vez. Acho que o Cris não está me ouvindo. Vocês me ouvem, mas ele não. Você está ouvindo agora, Cris? Su. Oi. Meu, muita coincidência. Você não vai imaginar o que aconteceu. O quê? Porque você lembra que deu problema na minha coisa, que ela me mutou sozinho? Sim. Então, eu acho que eu bati também o pé na caixa de som e liguei a caixa de som. Ao mesmo tempo. É, realmente. Daí você não ia me ouvir mesmo. É, não ia ouvir. Ai, meu Deus. Pessoal, ó, tá nesse daqui, ó. Isso aqui é um alargamento, tá? É um padrão que a gente vai falar lá no curso avançado. O que é um padrão de indecisão, tá? A gente até brinca que agora ele está fazendo uma boneca russa, ó. Que é um alargamento, seguindo de outro alargamento, outro alargamento. Parece que vai entrando um dentro do outro, né? Igual, como se fosse uma boneca russa, tá? E é, gente, por isso que a gente está parado aqui conversando. Bom que a gente já colocou o vídeo lá para receber a Gabriela, o pessoal novo que está chegando, né? Já vão abrindo a conta na Guide, porque além das 16 aulas, tem mais 3 aulas que são, na verdade, essas 3 dava para picotar, são mais umas 12 aulas, né? Normalmente é 10 minutos. Essa vai ser de 40? Então, meio que são mais 12 aulas aí que você vai ter, de graça, para quem abrir a conta pelo nosso link. É isso aí. É, o Alan falou que estava tudo normal, mas o Cris causou. Combinado, Gabi. O Jader falou, ainda bem que não escutava, porque se estivesse escutando com a caixa desligada aí era espírito. É verdade. Faz sentido. Era espírito. Cris, a Gabriela perguntou se vai bater o pullback. Ô, Gabriela, quando ele faz esse padrão de indecisão, a gente fica parado olhando, porque esse alargamento é um padrão de decisão, o ativo não sabe para onde vai. Se ele não sabe para onde vai, a gente não opera, simples assim. Então, ele precisa sair dessa bagunça que ele fez aí. Enquanto ele não sair, a gente vai continuar esperando. É. Hoje tem aula, você está lembrando aí. Hoje as duas vai ter aula. Ainda não me mandaram a versão final, não. Antes eles mandam a prévia para eu aprovar. Eu aprovo para eu previar e ainda não mandaram. O Marcelo Lins está chegando falando, bom dia. Cris, Su e Sala. Bom dia, Marcelo. Fala, Marcelo. Bom dia. Mas cada cabelo tem a sua cruz, né? O loiro acaba com o cabelo, resseca o cabelo. O cacheado, se não lavar, complica. E aquelas moças que usam armado, sabe? Tem os seus problemas também? Como assim? Deixa o cacho meio armadão assim. Sim. Também tem dificuldade. Porque se você dormir, aí ele fica amassado. Fica amassado. Então, mas agora tem as toquinhas, né? Ah, tem as toquinhas. De setim. Eu tenho uma toquinha de setim para dormir. Olha quem apareceu aí. É. E eu durmo com a... Quando eu lavo ele, assim, pelo menos uma noite eu durmo de toquinha. Porque daí no outro dia ele levanta calmo. Ele levanta rebelde. Eu tinha visto numa série que era... O que não precisa da touca de setim. É só o... A fronha de setim, não? É. Onde você encosta o cabelo, assim, né? Hoje estão vendendo o kit, inclusive. É o kit de touca e fronha de setim. Entendi. Aí você precisa usar os dois ou um ou outro? Não, eu acho que um ou outro. Eu uso mais a toquinha. Depende para o Naked deixar o like, pelo menos, né? É. Pelo menos o like, né? Pelo menos o like, pô. E ele está interagindo. Está vendo? Ele está fazendo mais bem que muita gente. Se ele deixa o like e coloca uns quatro comentários, já está ajudando, gente. É isso aí. Todos Naked. Somos todos Naked. Vamos fazer o hashtag. Acho melhor não, né? Vai bloquear. É, não. Não, melhor não. Mas não é de todo mal, né, ô, Jossana? Vai lá, Alce. A Alce está com enxaqueca hoje, senhor. Ô, Alce. Muita preocupação nos últimos tempos, né? Toma um remedinho e descansa. Parecia slogan de praia de nudismo. É verdade. Slogan de praia de nudismo. Ó, o Josemar abriu a conta. Então, Josemar, se você abriu pelo nosso link, você já entra na lista de espera para abrir a conta day trade, tá? Em média, dura dois dias, mais ou menos, para abrir. Você pode pedir para o Robert acelerar esse sistema, isso, mas normalmente é dois dias mesmo que demora. Fala, Jorge. Bom dia. Que demora para abrir a conta. E aí, quando você ativa a plataforma, se você também quiser chamar o Robert para operar no mesmo dia, aí precisa chamar e aí você consegue operar no dia. Se você for operar só no dia seguinte, aí não tem problema, que você já faz isso sozinho. Já abriram a day trade? Boa, Josemar. Aí, tranquilo. Aí, se você quiser operar com o Profit hoje ainda, é só chamar o... Porque não é automático, né? Eles precisam fazer manual lá a abertura. Por enquanto não é. Eles querem fazer automático, mas ainda não é. É isso mesmo, Robert? Falei tudo certinho? Faltou alguma coisa, Robert? Ó, o Dan, aqui. Opa, voltei. Estava cuidando das crianças. Perdi alguma coisa? Nada, Dan. Infelizmente. É que eu saiba, não. Cris, o Robert falou que é isso mesmo. Boa. É o Robert que fica com o perfil da Guide? É. É o Robert. É que eu sempre falo. E eu, né? Me fala... Robert e eu. Você também. Ah, tá. Porque sempre me fala bom dia, eu falo bom dia para o pessoal da Guide, que eu não sei exatamente o que é, mas então, agora falando certo, bom dia, Robert. Bom dia, Robert. Bom dia, Robert. Olha como esse padrão de alargamento é sem padrão, né? É, total. Ele vai e volta. O pessoal não entende porque existe volatilidade, né? Mas não existe direção. Esse que é o problema. Na verdade, não tem técnica, acho que aplicável para isso, né, Cris? Tem, até tem, né? Você operar os extremos. Compra na parte de baixo e venda na parte de cima. Só que, olha como ele é... Ele nem sempre funciona, né? É, mas o que eu acho, assim, dessa questão da compra na parte de baixo e venda na parte de cima, é, não dá para ter, você não tem um stop técnico, você não sabe onde ele vai parar, de repente, ele dá um, faz um rompimento falso dentro do próprio alargamento. Então, a chance de ele vai stop. Às vezes volta um pouco antes, né? Às vezes raliza um pouco mais. Exatamente. Então, ele... Aí, ó, a gente elogiou e voltou. O MC falou que perdeu, que já discutimos sobre cabelo. Que ele aprendeu sobre toucas de seda e fronha. É importante saber essas coisas. Porque você precisa entender as aflições da sua parceira, se você tiver uma parceira com cabelo cachado. Exatamente. É importante. Ó, o Family Couto falou, bora para o 101,500. Será? É, lá no 101,500 pode ser um bom ponto de compra, né? 101,505 é um bom ponto de compra. Se for lá, eu vou comprar. Eu tô junto. Agora, se vai lá, é outro assunto, né? Deitei de novo, make the win. Aí, ó, vai colocando isso daí, que vão te bloquear, Paulo. Depois fala, ó, por que me bloquearam? Fui bloqueado, fui bloqueado. Ficou triste. Ficou triste. É, Gabriel, tá certo, mas tá errado, né, Gabriela? Porque eu não sou assessor de investimento, eu já pedi para mudarem isso daí, mas ainda não mudaram. Mas é para você fazer parte do grupo, exatamente. Você vai fazer parte do grupo do Cris, que é o pessoal que vai ter acesso ao curso, né? É, o link tá certo. Não tá certa a informação de que eu vou ser assessor, mas o link é esse mesmo. Na verdade, você não vai ter assessor, né? Quem vai ser seu assessor é a própria guide, né? Por isso, inclusive, que os preços podem ser melhores, né? Porque você não tem um intermediário. Não vai ter intermediário, vai ser o Robert, a equipe do Robert. Isso. A equipe do Robert, olha como você tá importante, hein, Robert. O pior do mundo corporativo hoje, o... Su, eu vou falar isso aqui pra você, mas não conta pra ninguém. Não conta pra ninguém. Tá. É que tudo eles criam nomes novos, sabe? Ah, não sei o quê, é B2B, B2C, BI, CO, SEO, CFO, sabe? Tudo precisa de uns nomes gourmets, sabe? Nome gourmet. Misturam, né? Misturam as línguas. O próprio Robert, ele é Community Manager. O que faz um Community Manager? Não sabemos, mas o nome é chique. É chique. O que você é? Eu sou um Community Manager. É... Impressionante. Pra mim, CM era Championship Manager, que era um joguinho de futebol que eu jogava na... Inclusive, eu repetia o terceiro colegial por conta desse joguinho. Pra você ver como eu já tenho problemas com jogos de futebol desde muito cedo. Você reprovou, Cris? O terceiro colegial, por causa do Championship Manager. É, o Robert colocou o WhatsApp aí, ó. Pra o pessoal da nossa turminha chamar pra ter acesso aí no WhatsApp, né? A equipe. A equipe do Robert. Isso. Que é o Community Manager. É 0800, tudo gratuito. Você vai pagar, se você faz a... Quando você tiver tudo ok na sua conta, Gabriela, você vai ter uma plataforma gratuita, você vai ter corretagem de graça, aí você fala, ah, mas eu não vou pagar nada. Bom, você vai pagar as coisas que são tributo. O que é tributo? Se você faz uma operação na Bolsa de Valores, você vai ter que pagar emolumentos, taxa de registro, que são algumas taxas que você precisa pagar. Então, a Guide não vai te cobrar nada. Não vai te cobrar corretagem. Não vai te cobrar plataforma. Mas, obviamente, quando você faz operação na Bolsa de Valores, tem algumas taxas Bolsa, né? Que você precisa pagar. E, obviamente, que se você tiver prejuízo, também você tem que pagar, né? E essas coisas do tipo. Mas, para a Guide, você não vai pagar nada, entendeu? Também tem a condição, né? De você fazer uma operação por semana, né? Para ter a plataforma grátis, essas coisas assim. Mas, pagar mesmo não paga nada. E se, ah, eu não... E se eu não operar? Não paga nada. Se você não operar, não baixar a plataforma, não operar, né? Não fizer nada, não tem... Não vai pagar nada. Abrir a conta não gera custo nenhum. Nem de manutenção, mensalidade, nada do tipo, entendeu? Cris, o José Campos falou que duas palavras que encarecem significativamente as coisas. Gourmet e, hoje em dia, gamer. Realmente, eu estou querendo uma cadeira gamer para mim, José Campos, e está muito difícil de comprar, viu? E eu que preciso reformar a minha. Porque a minha está tão... Eu fico sentado aqui por muito tempo, né? E ela está descascando já. E eu preciso reforrar ela, sabe? Aham. Ontem... É, mas vai ser mais barato do que comprar uma nova. Eu estou querendo uma. É, o dólar estava sentado aqui, aí ela falou, ah, olha só o que o dólar fez na cadeira. Eu falei, isso aí não foi o dólar, não. Outras coisas podem ter sido o dólar. Isso aí é de uso mesmo, é de gastar. Porque bem aqui no centro, está descascando, assim. Aí ela achou que era o dólar, né? Que tinha... Falou, não, isso aí é porque fica bem onde fica o cinto, né? Aí o cinto fica raspando, 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 raspando. Descasca, né, Gadeira? É. Cris, a Cristiane Macedo está perguntando se tem compra... Se daria para comprar no 102 mil. Olha, não é um ponto ruim, não. Tá? 102 mil não é um ponto ruim. Aqui onde ele está, né, que é o ponto do ajuste, era um ponto interessante. O ponto do 102 mil é um ponto interessante, ó. Tem esse fundinho e é o número redondo. É um ponto bom, Cris. Não é ruim, não. Mas a gente vai fazendo 101,500 a compra. Nossa compra... Por exemplo, o K. Se for game, é mais perigoso. Se for gamer, é mais perigoso. Tá, sem game, tudo bem. Com game, é mais perigoso. O José Campos falou que comprou a dele na semana passada, depois de quase um ano pesquisando. E o José Maia perguntou, se não operar e estiver com a plataforma, qual o custo? É mais barato você fazer umas operações aleatórias, né? É mais interessante do que esse... Do que deixar. Eu acho que é 150 reais, alguma coisa do tipo, eu não sei te dizer. É melhor você chamar no atendimento, que eles têm essas informações todas prontas lá, né? Não é meu setor. Mas é melhor você chegar a fazer uma operação com um contrato, sabe? Faz uma operaçãozinha, entre e sai, no mesmo preço, só para dar a rodagem, do que você pagar os 150, 200 reais, que é a plataforma. Ah, o Marco Aurélio falou... Ah, tá vendo, Paulo? Aí, tá vendo? O Marco Aurélio falou, procura a mesa de escritório ergonômica, muito melhor e mais em conta. Só por ser gamer, aumenta muito o valor. Cadeira de escritório ergonômica. Ah, entendi. Vou... Vou procurar, vou até marcar aqui. Cadeira de escritório ergonômica. Ó, para quem quiser atendimento com o pessoal do Daytrade, é esse link que está aqui, tá? Onde? Está o link aqui, ó. Guideinvest.co barra 3S X9 023. Temos um X9 no link. X9. Family Couto falou assim, se for cadeira gamer gourmet, então piorou. Nossa, já pensou? É mais caro que um carro. Vem uma... Vem uma churrasqueira. É. Obrigada, Marco Aurélio. Vou dar uma olhada, sim. Gente, mas o Naked está abusado hoje, hein? Hoje está. Tá. 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 Tchau. 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 Obrigado. O Josemar está perguntando, Cris, nas operações já entram com o stop em OCO, com ordem OCO, com o stop e objetivo fixados ou colocam manualmente? Eu já coloco tudo pronto na ordem OCO. Quanto menos coisa você for fazer manualmente, melhor. É melhor, Josemar. Inclusive o stop é 80, até exibir aqui, vamos ver. Inclusive já está aqui. Cadê? Tem que colocar de novo para aparecer? Eu acho que você não deu ok lá, você não salvou. Salvou? Precisa dar ok, ok? Vamos ver de novo. Precisa dar ok, ok? Aí, agora foi. Stop 80, parcial 90, 180, 360, 720. Certo, Josemar? Ô, Nicolas, o dólar eu opero na conta real. Então, eu não dou call durante o pregão. O que eu faço? Eu faço a abertura de mercado e lá eu coloco os pontos de suporte e resistência. E aí, vocês vão pegando o jeito de operar. Tá? Mas o call, assim, fala, ó, compra aqui, vende aqui. Eu não posso fazer porque eu opero na conta real. Se eu fizer isso, eu estou manipulando, entendeu? Então, eu não posso dar call. Então, eu meio que ensino vocês a operarem o dólar. Mas eu não dou call igual eu faço no índice. Sacou? Ó, indo lá. Vamos ver. Para pensar nas vendas para o dólar quântico, né? Exclusive. Olha, o Multiplay está perguntando, Cris, onde está a venda? Ainda não coloquei. O Family Code está torcendo para derreter o índice. É, o Family Code está... E, ó, veio aqui na região da Cris, né? O que a Cris tinha falado. Eu vou tirar esse pré-visualização aqui, tá? Que eu só deixei aqui para mostrar para vocês. Mas eu vou tirar. O Marcelo Ribeiro, Cris, perguntou aqui. Para dar call, tem que ter autorização da CVM. Alguma certificação da Anbima ou algo parecido? Algo parecido, Marcelo. Chama ApMec. É o... É a Anbima das corretoras. Para ficar simples. Eu estou fazendo uma aspas aqui, porque é meio errado o que eu estou falando. Mas é tipo isso. Chamar ApMec. Das corretoras ApMec e dos bancos é Anbima. Sacou? Isso. 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 É com o Paulo, né? Vamos. Bora lá, family. Venda no R$145, tá? R$102, R$145, tá vendo? Aqui, Bodega. Pronto. Essa eu não posso alongar muito, tá? Chegando muito próximo aqui embaixo, começa a ficar bem justo o preço. Tá? Então, precisa ser mais ou menos aqui nessa região entre os R$145,00 e R$145,00. Vamos lá. R$102,00 e R$145,00. Vamos ver. Vamos lá, que vai pegar. Se ele vier muito para baixo aqui, já começa a não fazer. Vamos lá. Tem dos dias anteriores, tem. Do dia de hoje, tá bem longe, né? Nicolas. De ontem, tá nessa região, tem razão. Demorando um pouco. Ó, já tá descendo mais um pouco. Pessoal, vou colocar no 100, tá? Se cair mais, eu já vou ter que cancelar. Que já tá chegando numa área meio injusta. E aí eu vou ter que tirar, tá bom? Ô, MC, tristeza, hein? Você tava no VWAP, é isso? Onde você tava comprando no 15? 15 era um ponto bom mesmo. Tem compra no 101,505, Cris. 101,505. Pessoal, vou ter que tirar do 100, tá? Falei que se chegasse nessa região aqui, eu ia cancelar. Estão esperando compra agora. Que caia, Family. É isso aí. Amém. 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 Fê, Amelicouto falou que dólar e índice caindo. Alguém está nos enganando aí, hein? É, que agora exatamente o dólar não está mais caindo, né? Parou. Mas a correlação está muito ruim nesses tempos, né? Não está funcionando, não. Ô, índicezinho. Os comandos aí da tela, qual o deles, Gabriela? Como colocar compra, ver essas coisas? Eu tenho um tutorial lá no youtube.com.br na atividade, não sei se você já viu. Tem um tutorial lá da plataforma Profit Pro, que é essa, tá? Mas é meio simples, ó. Shift, a gente coloca as compras. Alt, a gente coloca as vendas. Normalmente, a gente já configura, também tem tutorial como configurar. Ordem oco lá no meu canal e também tem no tutorial da plataforma. Que a gente faz o quê, ó? Coloca o já configurado stop de 80 pontos. Parcial 90, 180, 360 e 720. E a gente já deixa tudo pré-programado. Então, quando a gente coloca compra, já vem tudo certo, entendeu? Por exemplo, a gente vai colocar a venda aqui no 490. Então, eu colocando a venda aqui, ó. Entrou os quatro contratos aqui, mas já entrou junto. Ia dar parcial a venda lá, né? Como é que eu cancelei? Já entra junto. Ó, o stop, tá vendo? Já entra junto. O stop. As parciais, os alvos. Já entra tudo juntinho. Já entra junto. E aí, por isso que eu tiro. Tá vendo? Aqui tá a venda, ó. Com parcial. Parcial, parcial e alvo. E aqui tá a compra. Com parcial. Parcial, parcial e alvo. Aí fica tudo... Um festival de coisa na tela. Por isso que eu tiro. Pra não confundir vocês. E a mim, talvez. Pessoal que chegou aí e não deu o like, deixa o like pra gente, por favor, pessoal. Ah, tá errado, né? Não deixou o like, poxa. Certo não tá. Pessoal, essa venda tá valendo, tá? Eu sei que eu tava montando pra... Gabriela. Mas temos venda lá, uma 12490 no VWAP. Eu vou fazer, tá? Boa, valeu, family. Boa. Combinado, Gabi. Gabriela, não sei se eu já posso chamar de Gabi, né? Acabou de conhecer, já vai chamar de Gabi. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Vamos lá, vai pegar a gente, hein? Vamos lá, 102.490. Segura o lustro. Quer dizer, não entrou ainda, né? Boa, Edu. Obrigado aí pela informação. Achei que ia dar um flashpoint, estava todo o serial app. Mas está um largamento feio lá também, né? Melhor mesmo não pegar. Eu estou vendida faz um tempo. É isso aí, sim. É. Melhor. 102.490. A venda. Valendo uma Maria Mole e um DVD da Zélia Duncan. Por que o DVD da Zélia Duncan? Não, porque é uma coisa que você... Que não vale nada, né? O DVD, quem tem DVD? Ainda você fala, ah, pode ser de um DVD histórico, né? Sei lá, um Queen Wembley. Aí você fala, pô, até... Mas da Zélia Duncan, você vai arrumar um aparelho de DVD para ouvir o DVD da Zélia Duncan? Não vai, né? É. E só tem uma música? Que ela canta, que é o Catedral. É a única música da Zélia Duncan. A Gabriela falou, top, vou assistir as aulas e numa próxima live eu tiro as dúvidas. Boa. Isso aí, Gabriela. O Nicolas falou que tinha dormido comprado com 15 contratos. Tristeza ver o índice caindo depois da abertura. Não, tristeza... Assim... 15 contratos. Tinha dormido comprado? Tinha dormido comprado ou vendido? Comprado. Ah, então deu lucro até, né? Ele subiu pra caramba antes de voltar. Subiu uns mil pontos antes de voltar a cair. Deu pra realizar alguma coisa. Mas é arriscado, né, Nicolas? É. A Julie perguntou, deram quantas entradas hoje? Hoje foi uma só, por enquanto. Estamos esperando a segunda. Mas ele tá cada dia pior, né? Nossa Senhora. É. Cris, vou pedir licença um minutinho. Vou até o toalete e já volto. Tá. Vá. Fala, Cleiton. Como é que você tá? Tudo bem? É, ontem eu acho que foi pior ainda, né, Nicolas? Porque ele abriu um gap de alta e depois devolveu tudo, né? Acho que foi pior ainda ontem. Boa. Bem-vindo, Cleiton. É, parece. Pior que eu tô achando que ele tá querendo fazer tipo uma espécie, uma espécie de um oco invertido aqui, ó. Tá vendo? Não tá com cara? Tá com cara? Entendi, Nicolas. Pessoal, por enquanto eu vou deixar, tá? Não vou tirar ainda, não. 102,490. Voltei. Oba! Foi rapidão. Foi. Foi. E essas greves aqui de metrô, hein, ou de trem, hein, ou... Hoje foi ônibus ou é trem? Acho que é ônibus, é, ônibus, ônibus. Acho que é ônibus. Que é pior ainda, né? É. Rodízio suspenso hoje, né? Aí o trânsito fica uma loucura. Quem tá em São Paulo hoje tá vivendo o caos no trânsito. É. Triste. Ó, vai sem a gente, hein, Su? Ah. Valeu, Paula. Beijo, fica com Deus e até a próxima. Obrigada, Paula. Até amanhã. Hoje foi ônibus, family, é. Ônibus. Mas aqui em São Paulo é complicado, né? Quando pega uma greve dessa, meu... Graças a Deus eu faço de casa, né? Quer dizer, mentira, eu estou aqui na Guide. Olha o... Mas... A sala mais bonita da Guide é a minha. É chique essa sala sua aí. Muito chique essa sala. Nem o presidente não tem uma sala bonita dela. E... Mas o pessoal que pega trânsito aí também, pra mim, né? É tranquilo pra ir pra Guide. Dá pra ir de... De trem, metrô e tal. Se precisar, sim. Mas de uma forma geral, os metrôs já ficam mais cheios, né? Tudo fica mais cheio. Trânsito. É bem complicado. É. Ah, índice. É, foi sem a gente. Quer tirar aqui. A compra continua lá no 101,505. Vamos ver se vai dar. Mais nebuloso. Não dá pra dar desculpa no trabalho? É verdade, Couto. Ah, cara. Mas eu trabalhei muito, sabe? Pra ter direito a uma sala como essa. Entendeu? Uma planta dessa, um espaço grande desse. Tem que trabalhar. Isso é muito mérito. Entendeu? Não é qualquer um que tem... Opa, peraí que deu um defeito aqui. É, cancelei, José Mar. Não é qualquer um defeito aqui. Olha só. O método já fico mais. O Júnior falou que a doleta está querendo acedar para a sua. Pois é, mas faz parte. O fundo do abacate ficou muito ruim. O fundo do abacate. Mas é bonitinho, né? Trocar fundo e tal. Às vezes eu posso fazer, por exemplo... Ah, não, é que aqui não está, né? Aqui eu estou no da guide. Mas, por exemplo, posso fazer no meu estudo de música, afinal de contas. Né? É, ficou bacana o estudo de música. Para mim acho que não funciona porque o meu fundo aqui não favorece. Não favorece. É, o fundo do abacate que favorece, né? Tem que ser o fundo do abacate. É, o azul. Azul também dá. É, Jader, ele... Não, ele até entra, mas fica estranho conforme eu me movimento. O Cris, ele se movimentando e fica legal. Por causa do fundo do abacate. É. Deixa eu voltar para a minha sala padrão. Antes que vocês achem que eu estou de folga. Ô, cara. Não. Está. Não. Obrigado. O dólar está bem feio, hein, Su? Tá. É que eu já estou vendida e fiz o meu preço médio, então o stop já está na entrada, né? Ah, você é uma vendida. Eu sou uma vendida. E agora eu só saio se voltar na minha entrada mesmo. Ah, melhor não ficar ansiosa, Gabriela. A gente deixa ele fazer o que ele quiser. Quando ele estiver técnico, a gente entra. Esse night vai ficar... Esse night vai queimar muita... Como fala quando está queimando muita serotonina, é isso? É, é. Queimar muito fósforo, sei lá. Ó, a Family falou... Meta batida. Não vou ficar mais, senão a mão coça e já viu. Boa sorte a todos. Melhor coisa, melhor coisa. Melhor coisa, abraço. Parabéns, Femi. Isso aí. Faltou o Danny Lover e a Lina, verdade. É. Danny Lover. With the Danny Lover. With the Nerve Lover. O Jader falou que queimar fosfato, que chama. Fosfato, é isso aí. Fosfato, queimar fosfato, é verdade. Obrigado. Era a expressão mesmo. Ó, o Danilão está aí, ó. Aí, Danilão. A retalha queimar fosfato aí. Está queimando fosfato, Danilão? Então está suave. Fala, Kleber. Como é que está? Bom dia. Bom dia. Hoje as duas tem o manual do treino de sucesso, hein? Aula novíssima. Só o silêncio? Às vezes no silêncio do dia Eu fico operando o... O Diego perguntou se já zerou a quarta temporada do Strangler. Ainda não. Ainda não. Mas... Sei lá. Pior que de todas, ainda a primeira é a melhor, né? Normalmente é assim, né? É. Eu assisti só a primeira. Eu acho que é a melhor. Está tranquilão? O que eu ia falar? Da quarta temporada. Não, ainda não terminei a quarta. Eu terminei a quarta da que eu estou assistindo. Estou na quinta agora. Do Peek Blinders? Peek Blinders. Eu estou assistindo de pouquinho agora, porque eu estou gostando tanto dessa série que eu não quero que acabe. Hoje eu assisti aquela arremessando alto. O pessoal falou bem desse filme. Qual? Arremessando alto? Não, como que é? É, arremessando alto é o filme. O pessoal está falando bem, que é de basquete. Eu assisti, é bom. É com o Adam Sandler, né? É. Sim, é bom. Falou que o Lebral James foi o produtor do filme, é isso? Sim, ele é produtor agora. O Space Jam, ele também é da... A produção é dele. Ah, ele foi produtor e ator? Ator, não. O Lebral não foi no Space Jam? Ator foi? Não, no Space Jam, sim. No Arremessando alto, não. E ele... joga basquete ainda? Ô, joga e promete aí pra essa temporada, hein? Você vê? E você aí achando que está fazendo muito, operando até meio dia. Está vendo? Ó, o Nicolas está falando pra assistir The Boys. Eu estou ouvindo falar muito bem dessa série. É, as duas primeiras temporadas eu assisti. O Edmundo falou que tem a Casa de Papel coreana. Nossa, eu vi. Eu vi também, até levei um susto. Eu falei, nossa, mas o que é isso? E lá, Casa de Papel, aí quando eu vi era coreana. Mas é autorizada, normal? Tipo, sei lá, meio plágio, né? Sei lá. Deve ser do mesmo grupo. Deve ser Netflix também, né? É, vamos contar a mesma história de um outro jeito. É. Então, outro jeito assim. É, eu vi também. Também fiquei com preguiça, meu Fernando. É que eu estou vendo... O Stranger Things. O... É, Stranger Things. O Edmundo falou que é parecido. É. Ele perguntou, LeBron e Westbrook, mais um ano? Mais um ano, Westbrook fica, para a nossa tristeza. Quem ganhou foi o Gold State? Gold State ficou campeão. Gold State. Sim, fomos surpreendidos, hein? Nunca imaginei que eu ia poder ver um título, quer dizer, eu não vi mesmo, né? Eu não imaginei que eu ia poder ver um título do Gold State. Quem é o Gold State? É, Danilão. LeBron, sei que fica. O Westbrook, eles estavam tentando fazer uma negociação para mandar o Kyrie Irving para o Lakers. E daí, na troca, iria o Westbrook e mais um, que eu não me lembro o nome agora. Só que daí não rolou, porque o Kyrie Irving acabou renovando com o Nets. Por exemplo, o Nets é um que eu nunca vi campeão. E é de Nova York, não é? New York Nets, não é? Isso, é Nova York, né? É Brooklyn Nets, não é isso? Brooklyn Nets, isso. Era Nova York e virou Brooklyn. Isso, isso, isso. É muito mais chique. Ou era New Jersey? Era New Jersey, né? É, porque tem o... De Nova York é o Knicks, né? É. Ou era de New Jersey. Aí mudou para Brooklyn. Não sei porquê, né? É. Já pensou se o Corinthians sai de Itaquera e vem para a Moema? Ia ser estranho. É, New Jersey, é isso aí. O Danilo confirmou, é isso aí. Era de New Jersey. Porque New Jersey é meio tipo Osasco, entendeu? Você sai de Osasco e aí você vai para, sei lá... Em São Paulo, o que corresponderia? Você sai de Osasco e vai para Pinheiros? Faria Lima? É. Faria Lima Nets. Já pensou? Então. Você sai de Osasco e vai para Faria Lima? É complicado. Faria Lima Nets. Faria Lima Nets. Faria Lima Nets. Faria Lima Nets. Não é preconceito, não. Na verdade, é pelo contrário, né? Eduardo, é a constatação de que o dinheiro chama, né? É. Me chama, me chama, me chama. É isso que o dinheiro falou. Porque tem um perfil do Instagram que é... Eu não sei falar. Porque está escrito Faria Lima Nets. Elevator. Aí você não sabe como falar isso. Porque você pode falar Faria Lima Elevator. Você pode falar Faria Lima. Porque se você vai colocar tudo no inglês, tem que colocar tudo no inglês. Aí você vai falar Faria Lima Elevator. Ou você vai falar Faria Lima Elevator. Espera aí, que está enrolando tudo aí. Faria Lima Elevator é complicado. Está vendo o problema dos neologismos? É isso. Como que você vai falar esse perfil? O Seattle Supersonic. E o... Quando eu sou da época do... Do... Que o Hornets... De onde que era o Hornets? Hornets. Era o Charlotte Hornets. Que eles mudaram, né? O Hornets mudou. Para onde que foi? Ah, eu já não lembro mais. Que era a época que o Chicago Bulls era o Chicago Bulls, né? O Seattle Supersonic mudou. Para o Oklahoma. É muito estranho essas coisas, né? Voltou para a Charlotte. Ah, tinha ido para a New Orleans. Isso mesmo. Era a Charlotte Hornets. Aí foi para a New Orleans. Aí voltou para a Charlotte. Verdade, ô Danilão. É isso mesmo. New Orleans. New Orleans. Los Angeles Lers. Tem que fazer uma pronúncia bem feita. Ah, era. Aí virou os Bobcats, né? E agora os Bobcats estão ontem. Charlotte? Tem dois agora em Charlotte? Charlotte. Tem dois agora? Olha lá. Compra no 101.5 vai pegar, hein? Vamos ver se vai pegar. Aproximando. Vai pegar. Ô, pega eu, pega, pega. Pega também o Danilão, pega. Nossa, tem o Hornets em Charlotte e o Pelicas em New Orleans. Pois é. É difícil se manter atualizado, né? É, é muita informação. Não, e é estranho, porque assim, você curte uma franquia, você vai, você paga o sócio-torcedor, aí os caras mudam, sabe? Tipo... É outro estado, né? Porque New Jersey pra Brooklyn, pelo menos ainda dá pra você chegar lá de metrô, sei lá, se vira, né? Dá seus pulos. Agora, Seattle, né? Mudou pra onde mesmo? Mas é Faria Limor, não é Faria Limor. Não é Faria Limor. Não, é Faria Limor. É R no fim, esse que é o problema. Faria Limor. É, porque é um nome brasileiro, você coloca um... Porque em inglês, você, quando você... Você tem um 155 a compra, vai pegar. Isso, eu ia falar agora. Por exemplo, quem faz bake é um baker, entendeu? Quem faz kill, né? Quem mata é um killer, entendeu? Então, quando você coloca um Faria Limor, você tá falando que é um fabricante de lima. Sei lá. É estranho, é estranho. Esse fim ER é do adepto, né? Do negócio. É complicado. 101,505 tá na nossa compra. Vamos ver se vai pegar. Ah, não faz isso. Um limeiro. É, o Faria... O Limor é um limeiro. Muito complicado. E eu tô procurando alguém que vai me explicar, Su? Aquela frase da Independente. Eu até sei qual é, já. É. Que é os sentimentos unidos por um ideal. Eu quero saber que sentimentos são esses. Quem que tá unido. E qual que é o ideal. Frase mais vaga da história. Frase mais vaga da história. Ó, 870 é um ponto de venda. Eu vou fazer. Paciência. Ô, Jesus amado. 850. Paciência, gente. O que pegar primeiro eu faço, tá? Ou a venda, 845, ou a compra, 505. Não vou tirar a compra, 505, tá? Vou deixar as duas. Vamos ver o que vai dar. Porque ele vem, ó. E vem escalonando, né? Vem fazendo topos e fundos descendentes. Vai pegar a compra, hein? Olha lá. 560 já bateu. Pode ser nós. Porque, ó. Eu tô aqui, 457. Esses mil aqui foi depois de eu pô, hein? E aí, você vai me explicar, Su? Sentimentos unidos por um ideal? Ah, que jeito. Eu tô tentando entender até hoje. Mas tudo bem. É bom ter essas frases de efeito. Efeito que ninguém entende. Mas a torcida do São Paulo, não sei se é todo mundo. Mas a torcida do São Paulo tem um lance com a palavra sentimento. Tem, né? Quando quer falar que uma coisa é muito grande, uma coisa é fantástica, eles falam que é um sentimento. Por exemplo, São Paulo é sentimento que jamais acabará. Olê, 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 olê. Aí, quando fala sou independente, independente é um sentimento que não pode acabar. Entendeu? E os sentimentos unidos por um ideal. Então, eles são meio viciados em sentimento. Quando uma coisa é muito... Ah, é um sentimento. É um sentimento. É. 101,790. Tá congestionando, tá ficando feinho. Mas eu vou fazer mesmo assim, tá? A venda tá onde, Cris? 101,790. Mas tem que pegar agora. Se demorar muito, aí complica. E a compra tá nos 101,505. Congestionou. A única coisa que ele não podia fazer aqui era congestionar. Era congestionar, é. Tá ficando feinho. Tirar a venda. A compra eu vou manter mais um pouquinho. Tá? Nossa, Márcio. Ninguém entendeu o que você quis dizer com esse negócio aí. Só quem viu o negócio do carnal que você tá citando que sabe o que você quer dizer. O resto ficou boiando que nem os sentimentos do início por um ideal. Eu fiquei... Eu mesmo fiquei vendido na sua frase aí. Não entendi nada. Boa, Gabi. Boa, Gabi. Boa, quer dizer, Gabriela. Deixa, deixa o terceiro dia e eu chamo de Gabi. Por enquanto eu vou ainda manter o respeito. Que bom. O processo todo demora de dois a três dias, tá, Gabi, Gabriela? Demorando muito. Eu sou tão sul que o dia que você fala Suzana... Bom dia, Suzana. Nossa. Eu falo, quem é Suzana? Quem é essa aí? Tá me confundindo? Tá me confundindo. De Suzana, vocês chamam suas negas. Eu sou sul. Você fala assim. Gente, tá até, ó... Paciência. Foi, bora. Você tentou cercar o frango de tudo que é jeito? Nos deixou. Tinha uma ex-namorada minha que falava... Ah, eu não sou suas negas. Ela falava assim pra mim. Eu falei, é sim, se você não é quem que é, né? Se minha namorada não é minhas negas, quem que é, meu irmão? Pode ser, Gabi? Ah, que bom. Obrigado, Gabi. Olha só que safadeza. Pelo celular não dá pra marcar as pessoas no chat, Gabi. Mas se você estiver no navegador, você marca arroba e aí vai aparecer... Aí você coloca ou escreve mais ou menos o nome da pessoa, você vai conseguir marcar. Ó, eu tô aqui como... Ó, Gabriela Nádia. Arroba e você coloca o nome da pessoa. Real Madrid Brasil é o meu canal que fala do Real Madrid. Eu falo de Real Madrid. Você acredita, gente? É muito doido, né? Um cara desse. Eu falo do Real Madrid. Hoje, inclusive, eu vou fazer sozinho. Real Madrid News. Tá crescendo pra caramba. Você viu, Su? O canal? Vi, vi. Vi sim. Crescendo bem. A gente começou... Muito bom, parabéns. A gente começou do zero em março ali, né? Março, abril. Acho que foi abril. Acho que foi. Ele tá com 642. Ele tá com umas 20 pessoas por dia, assim, mais ou menos. Muito bacana. Crescendo bastante. Tem vídeo de segunda a sexta, o Real Madrid News. Aí tem esses... Todos os brasileiros que jogaram o Real Madrid. Tem o do Real Madrid e o fascismo, né? O Real Madrid apoiou o fascismo, que a gente explica. Vários vídeos aí interessantes. Interessante. Pós-jogo, que não tá tendo, né? Porque tá de férias. Quando volta, Cris? Como é torcer o Real Madrid no Brasil? Tem 9 mil visualizações já, isso aqui. Como é torcer pro Real Madrid no Brasil? Quem quiser ver... Vou colocar o link aqui pra vocês. O que você falou? Quando voltam os jogos? Então, agora em julho vai ter alguns de pré-tempo. Temporada, né? Lá nos Estados Unidos. Vai ter um fatos de bens? O Márcio perguntou se tem venda no 845. Acho que até já foi a pergunta dele aí. Mas não, você tinha cancelado, né? É, cancelou. As compras e as vendas, o Cris costuma deixar aqui na tela. Quando ele cancela, ele tira. O ponto bom que vai ser pra venda é quando ele vier aqui entre o VWAP e o preço mais negociado do dia. Esse é um ponto interessante. Vou esperar um pouquinho pra marcar ele direitinho. A gente já passou. Ó, o Jones tem visto sempre, falou que tá bem legal. Sim, o Jones tá lá todo dia. É, ela tá no celular. No celular não dá. Eu tentei também marcar, não dá. Dá mó desespero, né? Você tem que fazer o seguinte. No celular, você tem que colocar o nome certinho que tá... Aí marca. Você põe a arroba. Só que tem que ter todas as letras certinho. Ah, ele não te dá as alternativas. É isso? Não, é, ele não abre pra você marcar a pessoa. Mas se você colocar o nome certinho, com o acento, tudo bonitinho, põe arroba e o nome da pessoa do jeito que tá, aí vai. É. Cris, dá licença só um minutinho, preciso atender uma ligaçãozinha aqui, rapidinho. Tá bom. Tá bom. Não esqueça de deixar o like, verdade. Quem não deixou o like é importante, hein, pessoal? Tá bom. Voltei, desculpe. Imagina. Eles fazendo o teste. Deu certo. Ah, de nada, imagina. As lives qual? Das três aulas ainda não. Agora, essas lives aqui, Gabi, acontecem todos os dias das nove ao meio-dia. Pessoal, a gente tem duas opções, tá? Ou a gente faz no 102, 190 ou a gente faz no VWAP. O problema é que ele não veio no VWAP, ó. Quando ele veio, não foi de uma forma muito confortável. Não tá respeitando tanto quanto eu gostaria. Vou usar o preço mais negociado do dia como resistência, tá? Então, a gente vai fazer a venda no 102, 190. Não vejo como fundo duplo, não. Eu vejo como uma deriva, tá, Gabriela? Aqui, nos momentos menores, parecia uma deriva, mas um fundo duplo eu não vejo, não. A aplicação prática seria a mesma, tá? É só a diferença técnica, porque a operação seria no mesmo lugar. A entrada. Obrigado. 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 Boa, MC, bora lá. R$1.290. Boa, Gabi, imagina. R$1.290. Além dele ser o preço mais negociado do dia, ele faz uma espécie de uma LTB aqui, tá vendo? Não, né? Marquei errado. Mais ou menos assim, ó. Ainda assim tá errado. Ficaria mais pra baixo, lá na região do 100. E aí Obrigado. Obrigado. É, tem acontecido muito isso, né? Tem acontecido mesmo, tem razão. 11h35. Tá rolando direto, MC. Pior que é mesmo. Pior que é mesmo. E agora, Su? E agora? E agora? E agora? Precisa esperar romper o fundo e começar a fazer da Alcântica, é o que dá pra fazer, né? Sim. Dá pra comprar aqui? Até dá, né? Na região do 505, até dá, distanciou e tal, dá pra fazer. Mas vai estar rompendo a mínima do dia, né? Pode ser que tenha um pouco de força, um pouco de aceleração. Ainda mais que o dólar pode romper uma congestão, mais ou menos no mesmo horário. Um pouquinho, mas é arriscado. Quem quiser fazer do 505 vai ter que ser com o mestre oficial, tá? É, exatamente. Tem malzinha no 505. Até o preço mais negociado já perdeu, já saiu do 190, ó. Já veio aqui pra região do 600. Olha a pergunta do Eduardo. Fazê-lo aei? Pra você? Mentor Cris. Concorda que operar no mercado também é não ter liberdade? Ficar uma manhã inteira pra não fazer nada? É, verdade. Concordo. Se você estiver batendo uma laje, Edu, você tá garante lá uns 200 reais numa manhã, Su? Quanto que é pra bater uma laje? Uma diária de um pedreiro? É, eu não faço ideia. Lá é um emprego que você trabalha, você ganha. Você não trabalha, você não ganha. Aqui, a remuneração, ela não é por tempo de trabalho, né? Ela é por... Por outra coisa. Pela gestão de risco, pela calma, pela paciência. É. Então, é completamente diferente. Talvez você seja mais livre de bater numa laje, Edu. Então, é o que eu sempre falo. Eu só trabalho de manhã, de casa. Eu acho que, pra mim, isso traz liberdade. Eu fico de manhã trabalhando e eu posso levar meu filho na fono, eu posso trabalhar eventualmente de onde eu quiser, da praia, do campo, de onde eu quiser. Amanhã, à tarde, eu vou buscar o Davi. Na sexta, eu vou buscar o Joaquim, à tarde. Então, eu acho... Isso eu considero liberdade. Agora, se você não considera, também eu respeito, né? Você acha que também aprisiona. Eu respeito seu ponto de vista. Sim. E aí Vou ficar com eles. Paulo, nas férias. Ô, Gabriela, eu, durante alguns anos, eu sou professor universitário, né? Alguns anos, eu fui trader full-time e professor de universidade. Fiquei três anos para fazer minha transição. Então, é assim, tem que saber se você está afim de pagar o preço, né? Para você migrar diária, você precisa trabalhar full-time em duas profissões. Isso que é o normal, né? Então, hoje eu vivo só de mercado. E mercado lato senso, né? Contando trade, como analista, os meus swing trades, né? Finanças, de uma forma geral. Hoje eu vivo só disso. Mas eu demorei três anos para fazer a transição, né? Pagando preço por isso. Trabalhando dobrado e tal. Então, não adianta hoje, hoje você acabou de começar, nem baixou a plataforma. E você fala, ah, eu só vou viver disso agora, a partir de agora. Não é assim que funciona, né? Eu mesmo. Ah, deu problema aqui. Eita. Deu certo aí? Eita. Aí zoou tudo agora, hein? Peraí. Pronto. Agora está certo, né? Agora sim. Agora sim. Eu estou em dois lugares, né, Cris? Sim. Quiser falar? Pode falar. Eu tenho meu negócio. E as minhas manhãs, eu... Como eu tenho meu negócio, eu tenho liberdade de horário. Então, eu separei as minhas manhãs para ficar acompanhando o mercado aqui. E à tarde, eu cuido das coisas do meu negócio. Mas poderia ser o inverso. Poderia cuidar das coisas do meu negócio de manhã e ficar à tarde. Mas é que, como eu acompanho o Cris, prefiro estar aqui de manhã também. Dá para fazer assim. E estou nessa jornada há um tempinho já. O Arlen falou que é pedreiro e trader. E está tudo bem. Acho bem legal, né? Você ter o seu trabalho como pedreiro. Você ganha o seu fixo como pedreiro. E vai fazendo a sua liberdade, né? Sim. Conheço gente que era policial federal e largou para fazer... Como trader. E depois que já estava ganhando dinheiro e tal. Boas... Boas profissões. Eu pulei alguma mensagem, Su? Interessante. Vamos ver. Onde você tinha parado? Do Arlen, né? É, isso. Então, vamos lá. O Erlan falou. Quem dera todas as profissões dessem a liberdade que o trader dá. É, mas a jornada é longa para atingir essa liberdade. Com certeza, Erlan. A Gabriela falou que ela ainda atua na área ambiental. Então, nem sempre consegue estar em casa ou com internet para acompanhar. E o pior é que biólogo em área ambiental precisa fazer alguns estudos na Amazônia, em Rondônia. E são condições de pouca tecnologia, pouca estrutura, né? Então, complica mesmo, Gabi. O Fabrício falou que hoje tem sofrimento com o Flamengo. Eu vi um tweet esses dias, eu mostrei para a minha mãe, uma TV que o cara ficava dando soco na TV, tipo, para mostrar que não quebra, sabe? Aí estava escrito, TV específica para assistir jogo do Flamengo, sabe? Esse cara dando porrada. Ai, Deus. Hoje tem jogo do Flamengo. Hoje tem jogo do Flamengo. E amanhã tem jogo do tricolor mais querido do mundo, né? Com certeza. A Alce falou que temos que ter um ganho por fora também. Sim. E o Eduardo falou o seguinte, o Edu, na verdade, ele contou aqui. Meu pai tem uma fazenda alugada para a usina de açúcar. Eu não faço nada, pois sou filho único. Vim para o mercado porque gosto, apesar de ansioso, mas ocupo o meu tempo. É. Então, se está ocupando o seu tempo, você está reclamando que você está preso? Agora, agora, você não foi. Pois é. Agora, uma incoerência foi detectada. Pois é. O Danilão falou, jornada dupla, full time, temos. Temos, né, Danilão? A Gabriela falou que tem uns seis meses que ela está estudando opções binárias. Operações binárias. Operações binárias. Opções binárias, ela tem dois problemas, Gabi. O primeiro deles é que você está no ambiente da corretora. Você não está na bolsa de valores. Então, assim, é meu jogo, minhas regras, entendeu? Então, é complicado porque você não pode ter gestão de risco. Você está no ambiente da corretora, você começa a ganhar muito, a corretora não gosta. Então, assim, eu não gosto de opções binárias por isso, entendeu? Eu prefiro um ambiente regulado, auditado, legal. Se der algum problema, eu posso processar. Posso processar a B3, posso processar, sei lá, plataforma, corretora, quem eu quiser, né? Porque está todo mundo legalizado no Brasil, não tem ninguém, né? Você vai ver opções binárias, ou Forex, essas coisas, a sua corretora é no Chipre. Aponta no mapa para mim onde fica o Chipre. Entendeu? Chipre, que eu saiba, tem três na minha cabeça, né, Su? Só. Três? Três, que eu chamo de Huguinho, Zazinho e Luizinho. Tá bem, então. É o nome dos meus... Três Chipres. Três Chipres. Chipres. Deu. O Eduardo falou que fez o cadastro, mas ainda não recebeu o acesso. O que fazer? É, demora uns dois dias, dois a três dias, né, para ter acesso. A corretora, né, o cadastro demora uns dois a três dias para regularizar tudo. Sim, o Ferreira falou que binárias não é trader. O Dogão falou que estou nessa também, trabalho com informática e aqui no trader. Boa, é isso aí. O Ítalo falou que para jogo do Santos também está sofrido. Ah, eu fui falar do Limer, né, trader, é isso, né, quem faz trade é o trader. Não, o adepto do trade é o trader. É a atividade, trader é o... O rapaz. Do Limer. Faria Limer. Faria Limer. Faria Limer fica muito estranho. Faria também fica. Não sei o que é mais estranho, na verdade. Eu, eu sou mais estranho, na verdade. Falando de música, falou que opções binárias, o problema é que é literalmente cassino. O Edmundo falou que tem bastante coisa de opções binárias no mercado, cripto, na Uniswap, é isso? Ah, você falou, Cris, só você. Ó, o Eduardo colocou aqui, mentor, eu não afirmei estar preso pelo mercado, eu perguntei, quis trocar uma ideia com o senhor, simples assim. Ué, e trocamos, não trocamos, Su? Sim. Ué, falou, Cris, trocar uma ideia, e eu troquei, ué. Trocou. Você que eu fiz, eu fiz alguma de errado? Não, Nina, não. E você fala, você fez uma afirmação e eu devolvi, ué. É. E tá tudo certo. Como que diz minha mãe que fala o que quer, ouve o que não quer, né? Simples assim. É, ué. Ai, que enrosco. Enrosco, agora tem um triângulo descendente aí, né, não? Ó, fazendo aqui uma... Com suporte, tá vendo? Ó, triângulo descendente. Querendo buscar patamares menores. Quem que tá comprado aí? Ah, caneca do canal lá, do Santo Papo. Vai ter camisa 8. Muito legal. Por que que é o 8? Porque quando quiser ser criativo, é criativo. Quando quiser dar machadada, dá machanada. É o 8. É o 8. É. O 8 faz o que tem que ser feito. Tem que armar a arma. Tem que bater bate. Começando a ficar com fome, Su. Vou ter que fazer o papá hoje de novo. Tá dando... É, já deu a hora da fome. O meu já vai tá pronto. Tem sete anões na testa? A Alci tem o... O Espirro, não é? Como que é? O Zangado. O Dumbo. Como que é o nome dos sete anões? Cada um tem o seu, né? Se você tem quantos? Quantos aí? É o Tic Tac? São quantos? Tipo, um só é o Unicórnio. Aí não vale. Um só é o Unicórnio. Um só é o Unicórnio. Opções também tem alguns vencedores que aprendem a gerenciar bem. Opções binárias, você quer dizer? Ou opções no mercado à vista? Ou mercado futuro, Marcelo Gomes? Opções binárias ou opções no mercado futuro, BMF? O mercado não é definido pelo tempo, e sim pelo preço. Por isso que até agora não encontramos outra entrada. Exatamente. Precisa ter movimento, né? É igual o Júlio. Tá ajudando, né, Marcelo? Ficam os dois parados ali e dá shido. É falta de combatividade. O quê? Shido. É isso aí que o Unicórnio está fazendo. Não está tendo combatividade, já teria perdido a luta já, por falta de combatividade. Então, se não anda, se não mexe, né? Não tem o que fazer. É. É, aí quis dizer opções binárias mesmo. Rompendo lá, bem devagar, né, Cris? É. Sem muito interesse. E o dólar travado também não ajuda, né? Feio. Dava para vender esse rompimento? Com esse preço até que eu não faria, né? Mas dá, dá. Tecnicamente dá, dá. Mas seu stop estaria impagável e com esse volume aqui, você vai confiar, né? Sim. Você está mal hoje, Alce? Vai fazer uma sopa? Sopa é bom. Faz uma canja. Sabe o que é uma boa para quem está com enxaqueca? Mamão. Porque uma das causas da enxaqueca pode ser má digestão. Aí ele dá aquela acelerada. Mamão e ameixa. Com um pouquinho de mamão, um pouquinho de ameixa. Aí volta para o mamão. Aí vai para ameixa. Aí para, porque senão o negócio pode ficar feio. E aí vai para o mamão. E aí vai para o mamão. Não, mas aí até amanhã já soltou tudo. Já, já. Já resolveu. Marco, é interessante. Eu não operei, não. Eu estudei e tal. Quase fiz esse movimento. Mas eu recuei. No fim, acabei não indo. Porque teve uma época que eu não podia operar o dólar. Aí eu ia fazer isso. Mas aí depois eu consegui liberar o dólar. Aí eu avortei para trás, entendeu? Ó, foi-se embora, hein? Foi embora. Começar a procurar as vendas, tá, Su? Vamos lá. Seiscentos e vinte por enquanto, tá vendo. E aí? A moça chega. A moça chega para um rapaz da torcida do São Paulo e fala. Amor, o que eu sou para você? Você, meu amor, você é um sentimento. Sentimento que não pode acabar. Olheu, olheu, olheu. Por isso estamos unidos por um ideal. É, estamos... Você, assim, o que eu sinto em relação a você? São sentimentos, sabe? Sentimentos unidos por um ideal. Entendeu? A Cachorro Latinho foi na Sul, lá. É, foi aqui. Meu super dogzinho. Adorável. Em 2020, nós temos uma venda unida por um ideal. Vamos ver. Fala uma poesia para mim. Como eu te amo, meu amor. Como eu te amo demais. O dia em que tu não existir, eu não quero sorrir nunca mais. Mas com esse erro de português. O erro de português tem que estar no meio. Não corrija. É no dia em que tu não existir, eu não quero sorrir nunca mais. Agora, o pior disso é que o que acontece? O São Paulo, que é isso, como eu te amo tricolor, né? Como eu te amo demais. O dia em que tu não existir, eu não quero sorrir nunca mais. Só que o que está acontecendo? O pessoal está tentando falir o São Paulo. Aí eu quero ver esse povo não sorrir nunca mais. Eu vou atrás de 30 milhões que cantaram lá. Todo mundo fala assim, está sorrindo. Você falou que não ia sorrir nunca. ou que já pensou se ficar o resto da vida sem sorrir? Porque o seu time acabou? Não, 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 não. Ah, aí complica, hein? Ó, 590 está a venda, tá? O problema é que ele está fazendo de novo. Do jeito que ele fez aqui, ele está fazendo aqui, ó. Está de brincadeira e time. Está de brincadeira e time. Está de brincadeira. Vou tirar, gente. Não adianta. Não adianta ficar brigando com o índice. Não é, o Sul? Onde que você tinha colocado a venda, Cris? 590. E o preço mais negociado do dia, tá? Ele está fazendo uma coisa que está fazendo aqui, ó. Está vendo? Que ele deu essa congestionada, deu uma estilingada para cima e depois caiu. Onde ele vai fazer de novo, sacou? Amanhã a gente volta. Pode ser, Sul? Ah, é. Está na hora de fechar a luzinha. É, está na hora de fechar a luzinha. Sim, amanhã a gente volta, então. Às duas da tarde tem a décima terceira aula do Manual do Três de Sucesso. Não percam, certo, Sul? Certo. Não percam a aula. Deixem o like. Comentem sobre a aula também, pessoal. Vê se tem alguma dúvida. Coloca aí. O Cris tira a dúvida para você. Tá? E... Até amanhã. É isso? É isso aí. E às quatro e meia tem a... Até mais tarde. ...de chame de mercado. Beijo, pessoal. Fica com Deus. Obrigado, Sul. Valeu, pessoal. Valeu, Cris. Obrigada. Tchau. Pessoal, é bem importante que vocês venham aqui no canal da Guide. Tem o Manual do Trader de Sucesso, tá? Tem as aulas ao vivo aqui, ó. Manual do Trader de Sucesso. Esse curso, ele tem 16 aulas que vão ser abertas aqui no YouTube para qualquer um. Todo mundo pode assistir, tá? Então, você pode vir aqui e colocar na playlist Manual do Trader de Sucesso. Vão ser 16 aulas, tá? 16 aulas que vão estar abertas para todo mundo. Mas, para quem abrir a conta ali naquele QR Code que está, ou o link que está aqui na descrição, vai ter acesso a três aulas complementares. Além dessas 16, que são abertas para todo mundo, quem abrir conta aqui na Guide vai ter acesso a três aulas. Uma de plano de trade. Para que é o plano de trade? Para você aprender a planejar os seus trades, né? Quando você vai operar, você não pode operar igual um amador. Você precisa operar como um profissional, né? E para fazer isso, você precisa planejar o seu trade. Planejar o quê? Qual a estratégia que você vai, qual o tamanho de stop, qual o tamanho de algo, se vai ou não fazer parcial, como vai conduzir o stop, qual a estratégia que você vai usar, tudo isso. Então, eu estou preparando uma aula aí de 30 a 40 minutos, mais ou menos, sobre plano de trade para vocês. E vão ter mais outras duas aulas que vocês também vão ter acesso abrindo a conta aqui nesse QR Code ou no link da descrição. Que é a aula de análise técnica, né? Figuras gráficas. Então, você vai aprender a operar algumas figuras gráficas de análise técnica clássica, que eu vou colocar aqui para vocês. E também é uma terceira aula, também de 30 a 40 minutos, sobre médias, como operar médias, tá? Então, temos as formas de operar médias. Vai ter média aqui no curso, mas esse vai ser prático. Onde entrar, onde sair, bem direitinho, com calma, né? Vocês participando ao vivo da aula, só para quem abrir conta nesse link ali. Além disso, vão ter alguns sorteios de alguns brindes, né? Que a gente vai divulgando para vocês. Então, é bem importante que vocês vejam o curso do Manual do Trader de Sucesso e também que você abra a conta aqui no link ou no QR Code. Tá certo?